Música Boa noite. O último monarca que reinou em Portugal morreu exilado em Londres há 65 anos. Dom Manuel II era um homem discreto que já perderá as ilusões de voltar ao trono. Mas tinha uma paixão à qual devotou a sua vida. Colecionava livros antigos portugueses. A ajudá-lo tinha uma jovem bibliotecária inglesa, Marjorie Withers. O lugar das histórias esteve em Londres com Miss Marjorie que nos contou uma parte quase desconhecida da vida de Dom Manuel. Londres foi o exílio do último rei português. A Catedral da Westminster, o local onde se celebraram as cerimónias fúnebres quando Dom Manuel II morreu em 1932. Marjorie Withers acompanhou o monarca até os seus últimos dias. Era a bibliotecária do rei. Hoje, vagueando por Fullwell Park, tudo lhe parece muito irreal. O antigo parque onde Manuel de Bragança e Augusta Vitória de Hohenzollerns e Marigan passeavam todas as tardes e a mansão onde residiam desapareceram. Tudo se transformou num bairro de classe média, desvalorizado pelo barulho constante dos aviões e pelo aeroporto situado nas proximidades. No entanto, para esta inglesa nascida na Patagónia há 91 anos, o lugar está cheio de lembranças que a fazem regressar ao passado. Depois da morte do rei, a rainha desfez-se da casa e da propriedade porque tudo isto é entristecia. Regressou ao seu castelo alemão. Nasceu então aqui uma zona habitacional que manteve nos nomes a lembrança do lugar que foi outrora. Rua Manuel. Rua Manuel. Avenida Lisboa. Nestes quase sobrogos londrinos, vive hoje gente das classes trabalhadoras arrumada em casinhas de dois andares com telhados à inglesa, rodeadas de pequenos jardins de canteiros bem tratados. Tudo muito diferente do Palacete Imponente, onde viveu a corte portuguesa exilada e que marcou o cotidiano antigo de Twickenham. Já não são os jardins dos portugueses, mas mantiveram-se Portugal Gardens. Marjorie desorienta-se um pouco, mas refaz-se e retoma o passo à procura dos cantos conhecidos. Depois do almoço, Dom Manuel ia apanhar gravetos no parque ou dar um passeio com a rainha. Regressavam então, ele para os seus livros e Augusta Vitória para as plantas e os arranjos de flores que lhe enchiam as tardes melancólicas de rainha sem reino. Quando Marjorie chegou a esta casa, tremia como varas verdes. Nem conseguiu servir com eficiência uma chávena de chá ao rei, mas Dom Manuel era tolerante e ignorou a inabilidade. A história do bebê-louro nascido no Palácio de Belém em 1889, filho segundo de Dom Carlos e Dona Amélia, aprendeu a ir a depois. Manuel de Bragança Manuel de Bragança não estava destinado ao trono. A saída, pregou-lhe uma partida e foi o pai e o irmão no mesmo dia. 1 de fevereiro de 1908, terreiro do passo. Nunca havia de esquecer. Subiu ao trono, mas apesar do capital de simpatia por ser o filho e o irmão dos assassinados, reinou pouco tempo. A república estava a caminho na Adade Tria, nem um rei simpático. Dois anos depois, era declarado o fim da monarquia. O iate real aguardava os Braganças ao largo da iriceira com o destino a Gibraltar. O navio preferido de Dom Carlos levou então duas rainhas e um rei para o exílio. No enclave inglês do sul de Espanha, assistiram a uma missa e depois rumaram a Londres. Pouco tempo antes da queda da monarquia, Dom Manuel havia estado na capital britânica em visita oficial. Ainda era rei. Dessa primeira vez, havia um objetivo concreto, tratar do noivado com a princesa Vitória Patrícia de Knott, sobrinha dos soberanos ingleses. Da segunda vez, já era um rei destornado que se acolhia sob a proteção tolerante dos seus primos coroados. O casamento com a princesa Patrícia ficava sem efeito, mas era preciso pensar na sucessão e num possível regresso à pátria. Em 1913, Dom Manuel desposa outra princesa, Augusta Vitória de Hohenzollern, sua parente ainda pelo lado da avó materna. Foi um casamento apadrinhado pelo rei Afonso de Espanha e pelo príncipe de Gales. Realizou-se no castelo de Sigmaringen. Os monárquicos portugueses rejubilaram e mandaram prendas de casamento. Uma dessas prendas, uma cravela de tojo para faqueiro feita em ouro, prata e pedras preciosas, quase se perdeu pelo caminho. Ficou retida vários dias na alfândega de Lisboa, perdida numa teia de burocracias. Finalmente, desembraçada das formalidades, a cravela fez-se ao mar. Dom Manuel gostava muito deste presente que lhe lembrava o periú dourado da história portuguesa, os descobrimentos. Depois de ter estado exposta na sala nobre de Fullwell House, a cravela regressou a Portugal no espólio de Dom Manuel destinado a Vila Viçosa. Em 1914, rebenta a guerra. Um atentado num pequeno país balcânico abre o barril de pólvora que viria a incendiar toda a Europa. Mais tarde, o conflito alarga-se à escala mundial. Nos primeiros anos, a guerra queda-se num impasse sangrante sem vencedores. alemães e aliados defrontam-se num pesadelo e reinventam-se assar destematado. Trincheiras, arame farpado, túneis e lama. Depois de um debate político inflamado, Portugal decide enviar tropas para o teatro de guerra. O corpo expedicionário português segue para a França no final de janeiro de 1917. Logo no início do conflito, Dom Manuel oferece os seus préstimos à Cruz Vermelha Britânica. Participou ativamente no apoio aos feridos de guerra, visitando hospitais, mostrando assim o seu alinhamento com a causa dos aliados. Desenvolveu uma ação importante na criação de uma rede de serviços ortopédicos destinados a minorar o sofrimento dos mutilados. São desse tempo estas raras imagens filmadas do rei português. A máquina apanhou a mostrar à Rainha Alexandra as oficinas do hospital em pleno labor. Acabada a guerra de Dom Manuel, ainda sem herdeiros, regressa à vida normal em Fullwell. Dedica-se cada vez mais aos livros. Marjorie é admitida ao serviço nos anos 20. Rapidamente aprendeu português. O rei e a rainha tinham o hábito de ir de vez em quando no domingo almoçar em Paginham Palace com o Jorge V e a rainha Maria. E uma segunda-feira quando eu cheguei, o rei disse eu falei ontem ao rei Jorge sobre si e as suas traduções. E o Jorge disse isso é muito bem Manuel, mas como o diabo é que ela aprendeu português? E o rei disse eu não sei Jorge mas aprendeu. Marjorie chegava pontualmente às 10 horas e por vezes já o rei andava às voltas com os papéis. Na sala da escritória onde trabalhavam já não havia espaço para um alfinete. Todas as cadeiras imóveis tinham livros. No princípio a bibliotecária arrumou a desordem. Depois começou a catalogação. A casa de Fullwell Park tinha um ambiente calmo de residência de província. Mas aqui e ali os objetos deixavam adivinhar uma história menos simples. No Salão Nobre uma pintura que sempre acompanhou Dom Manuel. Dom Carlos o pai perdido no terreiro do passo. Fullwell Park era um lugar silencioso ideal para o convívio com os livros. No princípio a bibliotecária era também ela quase uma sombra silenciosa. Com o tempo Marjorie tornou-se pessoa da casa. Nos primeiros tempos eu tinha o meu almoço na biblioteca mas depois de poucas semanas o reino disse você pode comer conosco? Eu comia com a família então era um gentão a rei a rainha o Francisco Quintela de Sampaio e a sua mulher Maria. Quintela de Sampaio era o secretário de Dom Manuel. Os livreiros antiquários Max ainda hoje são dos mais conceituados de Londres. Fornecedores oficiais da rainha e da casa real inglesa eram também os grandes fornecedores de Dom Manuel. ainda mantêm expostos os documentos que atestam essa qualidade. Desejoso de adquirir todos os livros raros portugueses em especial os do século XVI o rei exilado não se poupava as forças para os encontrar. Na empresa Max tinha os amigos que lhe conseguiam essas preciosidades. Foi talvez um dos mais importantes bibliófilos do seu tempo e certamente o rei que melhor conheceu o objeto da sua paixão os livros. e quando sabia da existência de uma determinada obra não descansava enquanto a não descobria. Dom Manuel não se limitava porém a ter os livros. Estudava-os fazia anotações relacionava edições e historiava cada uma delas. Foi assim que nasceu a ideia de publicar os catálogos três filmes ainda hoje preciosos para os investigadores. Mas não se pense que o rei era um homem macilento devorado pelo pó dos alvarábios perdido das horas e dos dias numa sala vedada ao sol. Não. Manuel Bragança participava ativamente na vida da comunidade de Wickenham. Tomava parte nos acontecimentos locais e era figura imprescindível em festas e inaugurações. E tinha fama de ser um homem de bom conselho escutado por quem lhe pedia opiniões. além disso desempenhava tarefas protocolares decorrentes de ser familiar dos soberanos ingleses. Nesta fotografia aparece ao lado da então duquesa de York mãe da rainha Isabel. Dom Manuel herdou do pai o gosto pelo desporto e pelos espaços abertos. era um sportsman com uma grande predileção pelo tênis gosto que partilhava com o macho. Um sábado chegou a nossa casa o seu lindo Rolls Royce com a rei em flanos banco tudo muito bem vestido e fomos ao nosso club ao meu club e eu naturalmente tinha arreglado com os melhores jogadores para jogar contra mim e eu estava tão nervosa que não podia fazer nada as balas iam de todos os lados e o rei dizia Miss Weeders you are wild e naturalmente o rei queria ganhar porque era habituado era natural e ele então andava de um lado ao outro e eu não sabia onde pôr porque ele tomava tudo era o dia mais desagradável da minha vida um horror e finalmente terminou em bem finalmente terminou em bem deixaram-no ganhar ou ganhou por mérito ele ganhou ele conseguiu porque ele era muito bom jogador mas era um mundo um grande handicap estar a jogar comigo aos domingos e dias santos a família real portuguesa podia ser sempre encontrada à hora da missa em St. James de Wickenham ainda hoje a igreja é um lugar de referência para os imigrantes portugueses que moram nas imediações mas talvez nem sequer saibam que Dom Manuel e a rainha eram paroquianos assíduos no passado o casal régio era uma atração em St. James que ainda hoje ostenta as armas portuguesas nos vitrais o rei e a rainha eram os grandes benfeitores desta igreja católica construída no luterano solo inglês o atual tároco não é desse tempo mas alguns objetos de culto são o senhor esteve em Lisboa estudou e sabe um pouco de português sabe um pouco chino português mas sou velho agora é muito tempo quando sou estive em Lisboa os anos 52 até 58 no bairro alto colégio dos indizinos em Portugal em Portugal os primeiros anos da república não foram isentos de ideias monárquicas a herança recebida pelos revoltados da rotunda não era famosa um país marginal com uma enorme taxa de analfabetismo assente na agricultura e com escassa produção industrial Portugal era uma terra dividida entre a cidade e os campos entre o terreiro do passo e a província entre os proprietários de tudo e os trabalhadores à jovem nas aldeias a miséria impelia os homens para a miragem das cidades à procura de um qualquer trabalho acabavam por engrossar a massa dos desestrados aparentemente a república não tinha trazido a prosperidade ambicionada os primeiros anos pelo contrário foram duríssimos para o chamado Zé Povinho a quem todos os sacrifícios eram pedidos e poucas as compensações dadas em vésperas de deflagrar a primeira guerra a vida portuguesa não se apresentava brilhante a situação económica era instável registavam-se fugas de capitais nas ruas as greves sucediam-se os políticos não se entendiam voltava-se a um clima de conspiratas e arrangismos de café que punham em dúvida o rumo que o país estava a levar mais tarde este clima de instabilidade continuada abriria caminho ao golpe militar de 26 de maio e à ditadura nos primeiros anos da república a monarquia espreitava a janela tinha seguidores e gente que trabalhava a favor da restauração foram várias as tentativas de levantamentos monárquicos todas elas destinadas ao fracasso os conspiradores alguns sediados em espanha contavam com os laços de sangue e a afinidade de regime com os espanhóis mas a república portuguesa era menos vulnerável do que se supunha desesperados apoios não vinham e dentro das fileiras da própria causa monárquica as facções não se entendiam os integralistas chegavam a acusar Dom Manuel de não estar interessado no trono o rei exilado aconselhava a prudência e tentava a custo acalmar os exaltados as atividades políticas e militares eram feitas pelos seus guardes tenentes pelo pai do Conceiro pelas pessoas que estavam verdadeiramente empenhadas de modo direto na ação prática mas sem dúvida alguma que ele era o chefe e era ele que conduzia e até fazia-se nota-se nas cartas que nós temos uma posição muito afirmativa no sentido que não se faça nada que não se veja debaixo do seu condomínio Dom Manuel não queria perder o controle da causa estava bem informado e muito empenhado na restauração da monarquia ao contrário do que alguns pensavam provam-no os documentos descobertos numa casa onde viveu temporariamente nos primeiros tempos de Londres esses documentos misturados com cartas pessoais foram encontrados quando a casa em questão foi vendida e mandada derrubar os compradores descobriram os documentos perdidos entre os quais as famosas cartas e outros papéis atrás de uma cómoda incluíam um plano para restaurar a monarquia o professor Sousa Rebelo fez um trabalho sobre o assunto que publicou na revista de estudos portugueses prova que não só o do Manuel estava empenhado na restauração da monarquia como inclusive tinha planos muito sistemáticos pelo caso de haver uma vitória e como é que se ia seguir esse período político imediatamente a seguir à vitória entre esses documentos apareceram também cartas cartas de Rainha de Anamélia sobre as condições do casamento aparecem cartas por exemplo ao banqueiro Schroeder que era um banqueiro monárquico aparecem cartas ao Ares de Ornelas que são muito interessantes e aparecem também as tais cartas que há pouco referi que são as cartas do Pavel Conceiro ou as notas do Pavel Conceiro quanto à infiltração monárquica no norte de Portugal não é? De maneira que todos esses documentos é que permitiram dar-nos uma visão da atividade e da participação do empenhamento do Dom Manuel na restauração da monarquia no início da sua vinda aqui para Inglaterra Nesses primeiros tempos talvez a corte da saudade estabelecida em Londres não fosse tão inócua quanto parecia Dom Manuel sabia o que não devia esperar não podia contar por exemplo com o apoio explícito da coroa inglesa nem com os favores dos primos espanhóis Falava-se alguma vez de política no ambiente do rei? Bem, eu estava muito fora disso não o rei não eu tinha contato naturalmente muitos políticos e tais mas eu não sabia nada disso ele não me contava não Mas eles alimentavam a esperança de poder voltar ao poder? Ah, eu não sei se já eu parece-me que nessa época já se tinha dado a pensar que não podia voltar mas então é provavelmente que ele tivesse a ideia de fazer o catálogo dos seus livros porque sabia que o século XVI era o grande século dos portugueses e ele queria lembrar aos seus compatriotas a grandeza de Portugal e inspirá-los a uma grandeza moderna A biblioteca que D. Manuel II deixou é valiosíssima já o era quando o rei morreu há 65 anos inclui manuscritos e livros de várias épocas incunábulos do século XV tudo cuidadasamente preservado porque nisso o rei fazia muita questão entre os exemplares mais importantes estão os que integram a coleção camoniana praticamente todas as edições de Os Lusíadas até 1800 fazem parte desse conjunto sem preços Marjorie conviveu com todos estes livros que um dia viu partir de Fullwell House quando voltou a revê-los já em Vila Viçosa lembrava-se de todos e da importância que cada um teve na vida de D. Manuel e da alegria que o rei sentia de forma comedida claro quando lhe traziam alguma novidade o reencontro com os livros da sua juventude foi algo de tocante conta quem assistiu e Marjorie ainda teve memória para perguntar por este ou aquele exemplar de que se recordava quando Marjorie foi trabalhar para o rei a coleção valia 32 mil libras o que para a época já era importante ao longo dos anos foi sendo aumentada e mesmo hoje os responsáveis da fundação da Casa de Bragança procuram continuar a coleção adquirindo nove exemplares em especial os de tipografia portuguesa do século XVI já foram encolubados na coleção mais de 100 tal como aprendeu com o tempo a história dos Braganças Marjorie tornou-se numa perita em livros antigos portugueses e uma única coisa lamenta no trabalho de D. Manuel o facto de ele nunca dar a sua opinião pessoal sobre as obras que tratava juntamente com os livros vieram para Vila Viçosa as provas tipográficas dos dois volumes do catálogo com as emendas feitas pela mão do rei Marjorie lembra-se muito bem quando D. Manuel recebeu o segundo volume foi pouco antes de morrer eu fui ao meu trabalho como dia de hábito numa quinta-feira e a reina estava na biblioteca como muitas vezes tinha estado mas essa vez tinha na mão o volume número dois de livros antigos portugueses e ele me diz este é o primeiro volume encadernado quer tê-lo porque ainda não tem o cobertor a sobrecapa a sobrecapa impressa quer assim ou quer esperar eu digo não não quero assim então o rei fez uma dedicação escreveu assinou Manuel Ner na biblioteca de Twickenham ainda hoje existe uma pasta repleta de informações fotografias e recordes sobre D. Manuel o morador mais ilustre da terra quando o rei morreu o jornal local seguiu o acontecimento em primeira página a última viagem de um amigo como refere o título nunca mais as portas da biblioteca se abririam para aquele rei sem trono Dom Manuel de Portugal como lhe chamavam em 1932 fechou-se a pasta que dizia Manuel King eu me lembro eu tenho ido a cerimônia que tiveram em Westminster Cathedral e que a rainha Amélia era lá e a rainha Amélia era uma figura de tanta dignidade andava alta grande e a pequena rainha toda coberta envelada com branco preto 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 uma pequena figura muito patética não sei se vou dizer isso e também me chamaram a folha para que eu vi partir o cofín o caixão o caixão sim de lá indo para chegar ao navio e voltar a Portugal no final do mês de julho o corpo de Dom Manuel II regressou a Portugal a bordo de um navio de guerra britânico o governo português decretou exéquias nacionais o cortejo passou pelo terreiro do passo a caminho de São Vicente de Fora e do panteão dos Bragança onde já repousavam Dom Carlos e o príncipe Luís Filipe e onde alguns anos mais tarde se juntaria Dona Amélia ao longo de todo o percurso o fértil foi acompanhado por honras militares e pela curiosidade da população já esquecida deste rei exilado em Londres a vida continuou para Marjorie durante algum tempo ainda trabalhou para a rainha para concluir o terceiro volume do catálogo dos livros raros portugueses fez outras coisas sem história até que instalou a segunda guerra mundial de novo a Europa estava a ferro e fogo de novo o conflito se estenderia ao resto do mundo ao contrário da prometida Blitzkrieg a guerra relâmpago a luta demorou seis anos custou muitos milhões de mortos e desfez meia Europa Londres não foi poupada o cotidiano da cidade passou também a incluir o horror dos bombardeamentos do lado de lá da mancha as populações civis organizaram-se para sobreviver às incursões da força aérea nazi as manhãs a seguir aos bombardeamentos eram cenários de catástrofe logo no início da guerra os aliados perceberam que também tinham de combater numa outra frente a da informação é então obrigada a BBC a necessidade de alguém que falasse português levou Marjorie à Bush House é então que conhece o Fernando Pessa havia uma recepção na BBC para o começo do serviço latino-americano e convidaram todos os embaixadores de Londres e havia o Sir John Reitz que era o diretor-geral da BBC que estava na sala de recepção da BBC a receber os convites então entrou Pessa e Pessa que era muito bem muito alto muito digno e o Reitz julgou que Pessa que é certo que é um dos mais importantes dos embaixadores tomou de braço deu-lhe um cigarro e o Peça pensou mas é bem isso é muito agradável com os seus empregados trata dessa maneira o diretor-geral não podia pagar 5 libras mas oferecia um saludo as 22 horas e 15 minutos hora de Londres 9 e 15 hora de Lisboa vamos iniciar a quarta e última emissão desta noite com as notícias da noite do norte e do sul realizaram-se novos e importantes avanços na frente ocidental no norte as tropas aliadas avançam velozes sobre os Widerzee Mden e Brem outras colunas já estão a 50 km de Anovar e a 100 km de Tcheco-Flováquia a voz de Fernando Pessa contou em português a guerra passo a passo aos microfones da BBC para ouvir as crónicas de Londres milhares de portugueses arrustavam com o risco de ligar a telefonia à hora das transmissões que estavam proibidas apesar da censura à imprensa os avanços dos aliados eram seguidos em Portugal para Adolf Hitler o cabo de guerra ambicioso e antissemita que em 1933 assumirá a estancelaria alemã e que pretendia dominar o mundo o fim estava próximo não manterá por muito mais tempo o sorriso crispado nem os exagerados gestos teatrais com que manobrava as massas nos comícios em Londres Fernando Pessa continua a ser a voz da BBC em português e faz um arremedo do ditador nazi em Portugal o Estado Corporativo prossegue a sua marcha com Salazar à cabeça dos destinos da nação oficialmente a política é de neutralidade em relação aos blocos em guerra mas os dirigentes nacionais não escondiam a secreta admiração que suscitavam os ventos superados da Alemanha e da Itália de Mussolini a guerra está no auge e os portugueses aprendem as lições de Salazar Deus Pátria e Família é um país de alma simples que Marjorie Withers vem conhecer em plena segunda guerra ao serviço da BBC ao chegar é confrontada com várias surpresas o sentimento para a Inglaterra em Portugal que eu encontrei era extraordinário porque a gente podia viajando eu fui a extremos a esperar um 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 autocarro um autocarro um dia e lá havia um grande sinal Monte Comerí o vencedor e quando eu viajava todas as vezes que ia na província encontrava gente que tinham fotografias da princesa Elisabetta tinham fotografias da Ray tinham fotografias da Churchill e ouviam a BBC porque era era proibido em Portugal ouvir emissões do estrangeiro mas os portugueses não queriam isso e arreglavam coisas ocasiões de ouvir e ouviam todos os dias e temos cartas da gente que estava tão 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 cheia de alegria quando eu tinha uma vitória e tal e ouviam ouviam e as vezes eram tão bem tinham dificuldades com as autoridades se a guerra se decidisse nas ruas portuguesas há muito que teriam ganhos alegados apesar de uns dias antes o governo ter decretado a luta oficial pela morte de Adolf Hitler com a vitória e o entusiasmo surgiu espontâneo mesmo com proibisões os jornais não conseguiram esconder as manifestações de alegria e furavam a censura a BBC também tinha ganho da guerra Alemanha transmete e o mundo ouve o Mox diz a BBC transmete e o mundo acredita e então eu fiz isto a BBC falou e o mundo tinha razão de acreditar Marjorie recebeu então uma visita inesperada uma delegação veio expressamente de Santarém convidar representantes dos países aliados para uma festa de celebração da vitória entramos em cortejo em Santarém e a gente as janelas todas e com as coisas como põem colchões fora e tal e chegamos ao futebol não sei o salão do futebol que era o mais grande que havia mas enfim veio o fim do jantar e tivemos as palestras e eram em Santarém nessa época eram muito comunistas e liberdade era uma palavra que era muito popular e falavam e começavam a falar a falar e ficavam-se mais e mais entusiasmados e para nós era muito difícil porque não nós não podíamos mostrarmos de um lado ou de um outro e enfim eu disse ao nosso attaché então eu vou fazer agora a minha pequena palestra que talvez será acalmante porque é muito simples e eu me pus de pé então a gente julgou que uma senhora de pé não pode ser todas 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 se pus eram de pé então eu tinha que montar sobre a minha cadeira para fazer a minha pequena palestra mas não não fez nenhuma diferença porque isso era tudo mais liberdade 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 uma liberdade que não chegou para distrair as atenções o regime organizou uma manifestação espontânea para agradecer a Salazar ter livrado Portugal da guerra viva Portugal a nação portuguesa aqui representada em todas as suas atividades e organismos vem afirmar-vos hoje a sua profunda gratidão porque souvestes prever de longe as calamidades que ameaçavam o mundo em Londres o entusiasmo era mais genuíno à volta de Buckingham os londrenos gritavam vivas ao seu rei e a Churchill o herói do dia V depois de anos de sobressaltos de corridas desenfregadas para os abrigos subterrâneos de olhares temerosos para os céus à espera de ouvir o silvo das bombas os londrenos descontraíram-se the war was over a guerra terminara a seguir à guerra a vida de Marjorie deu outra volta resolveu assumir um velho amor o teatro saiu da BBC e desempenhou pequenos papéis que incluíam também as séries de televisão do tempo de Full World Park restaram-lhe as cartas trocadas com o rei e a rainha começavam quase todas com um minha querida Miss Withers folhas e folhas de indicações comentários pedidos recomendações sobre o andamento da edição dos catálogos a correspondência foi publicada recentemente mas os originais seguirão por desejos da própria Marjorie para Vila Viçosa depois da sua morte ficarão guardadas juntamente com os livros do antigo monarca do antigo monarca do antigo monarca O rei tinha dito no seu testamento que queria que os livros fossem a vida viçosa porque ele disse que isso era o seu palácio preferido e que era lá que ele queria que eles fiquem O palácio favorito de Dom Manuel II não fica longe de Lisboa foi aqui que o rei Dom Carlos passou a última noite de vida era aqui que se refugiava quando a política da capital lhe pesava em demasia para os braganças este sempre foi um lugar especial ligado à história da família Dom Manuel em traje de gala em lugar de honra na sala das tapeçarias a primeira que se visita A sala dos duques é o espaço mais imponente do palácio é também chamada sala dos tudescos porque a antiga guarda de honra dos duques era de origem alemã e estava formada à entrada desta dependência No teto estão os retratos ao óleo dos duques de Bragança até ao rei Dom José o décimo sétimo a usar o título mais importante do reino Dom Manuel tal como o irmão nunca foram duques de Bragança Luís Filipe porque não teve tempo Manuel porque não era o filho primogénito esta é uma casa antiga cheia das lembranças de uma família que nasceu da aliança de dois poderosos Dom João I e Mestre de Aviz e do Contestável Nuno Álvares Pereira foi em tempos sede de uma verdadeira corte na aldeia mas ultimamente era passo de férias e de refúgio hoje é um dos museus mais visitados do país o berço onde dormiram os últimos bebés reais nunca mais serviu também o vestidinho de rendas finas mas pertencente ao engeval de Dom Manuel II deixou de fazer sentido como o filho segundo com menos exigências de protocolo Dom Manuel mantinha uma relação mais próxima com a mãe a sua queridíssima mãe que a morte trágica do pai e do irmão ainda aproximou mais Dona Amélia estava destinada a ver partir todos os entes queridos o marido o filho mais velho e depois Dom Manuel sobreviveu a todos nos móveis e paredes de Vila Viçosa estão espalhadas as fotos de família a lembrar os tempos em que todos ainda eram felizes no meio de uma das salas da biblioteca rodeadas distantes com os livros que pertenceram a Dom Manuel está uma mesa de formato peculiar foi feita de propósito para os estudos dos filhos da Rainha Dona Maria também serviu para Dom Manuel e Dom Luís Filipe os cadernos muito bem organizados dão-nos uma ideia da aplicação dos alunos e das dificuldades que tiveram com uma ou outra disciplina a escola seguia os meninos onde quer que se encontrassem e os cadernos mostram isso mesmo uns foram iniciados em Cascais outros em Sintra outros revelam passeios históricos e impressões de viagens feitas para a educação dos infantes revelam também os rigores da aprendizagem as correções dos mestres e as artes das redações a biblioteca de Fullwell House a qual Marjorie dedicou uma parte da sua vida veio parar a Vila Viçosa tal como desejou Dom Manuel foram dois tempos que se reunirão num só o tempo português de antes da partida e o tempo do exílio em Inglaterra de certo modo Vila Viçosa absorveu Fullwell House de forma discreta como sempre fez Marjorie arrumou também um pouco as suas recordações do tempo que esteve ao serviço do rei de Portugal as cartas foram publicadas e os originais seguirão depois o seu destino foram um dos melhores anos da sua vida representaram a juventude mas o tempo não parou e o passado é bom para se revisitar de vez em quando está muito distante de um dado quando eu penso aos anos que tem passado mas também está eu tenho lembranças de coisas não me lembro em detalhe mas lembro-me de lá estar e lembro-me da atmosfera e da amizade que tive do rei e da rainha Fullwell Park fica fora de mão quando trabalhava para o rei Marjorie tinha de viajar de comboio e de autocarro para chegar ao emprego hoje já nada a chama a este lugar de histórias soterradas onde um dia uma rapariguinha inglesa que tremia como várias verdes quase entornou o chá no colo de sua majestade ela rei uma rapariguinha Amém. O exílio londrino de Dom Manuel II, contado por Marjorie. Nós voltamos no próximo ano. Até lá, desejamos-lhe umas boas entradas e um feliz ano de 98. Boa noite. Boa noite.